Uau, chiclete! Madrinha, o que você pensa que está fazendo? É, eu só queria um docinho. Um docinho antes do almoço, madrinha. Não, 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 não. Me dá esses gambols aqui. Nada de doces agora, entendeu? Entendi. Poxa vida, eu queria só um pouquinho. Vou chupar chicletes. Yummy, yummy. Que delícia. Uau. Um, dois, três, quatro. Ah, que peguei gambolos antes do almoço? Não, 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 mocinha. Só um, por favorzinho. Umzinho depois do almoço. Combinado? Combinado. Olha quantos gambolos. Poxa vida, eu queria só umzinho. A barra está limpa. Adoro chiclete. Um. Uau. Uau. Quero muito mais. Yippee. Uau. Quantos chicletes. Hum, vou ler o livrinho. Fique aqui, meus gambolos. O mundo mais escolhido. Seja divertida. Oh, não. Cadê meus gambolos? Já sei. Minha mãe e minha madrinha. Vou ler atrás delas. Pampai, não pampai. Joga de lado. Explode. Seu outro sacode. Madrinha. Ah, muito bonito, hein? Que susto, Maria. Ai, obrigada. Eu sei que eu sou uma ótima dançarina. Não estou falando de dança, não. Estou falando assim, ó. Bonito. Você aí comeu todos os meus chicletes. Agora está com uma vontade enorme de dançar. Não, não, não. Eu não comi chiclete nenhum. Eu estou aqui, ó, há um tempão ensaiando para os meus vídeos. Não. Ah, então só pode ter sido a mamãe. Você viu ela por aí, madrinha? Não, não, não. Muito obrigada, madrinha. Boa sorte com seus vídeos. Tchau. Mel, está chegando. Boa noite, para não esquecer. Mamãe. Boa sorte bastante, atenção, que vou te falar. Maria Clara, você quer me matar de susto? Não. Eu só quero saber onde estão os meus gambãos. E eu sei que foi você que comeu tudo. Eu? Eu não. Eu estava aqui, ó, anotando que eu tenho um compromisso 4 de novembro. Eu vou para o show da Emícia, divertindo sua turminha e já até adquirir o meu ingresso. Não é verdade, Mel? Ei, nossa, aproveita que eu trouxe o meu também. Pode deixar, minha filha. Então é isso, pessoal. Ai, mas eu ainda estou sem meus gambãos. Galerinha, por acaso, vocês sabem de quem pegou meus chicletes? Não. Obrigada. Ai, estou sem meus gambãos. O que foi, filha? Eu não sei onde estão os meus gambãos. Eu não achei. Eu também não achei quem pegou. Ai, não precisa ficar triste. Nós vamos te ajudar a procurar. É sério? Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Eu estou ouvindo sim. Eu também. Esse barulho está vindo lá de fora. Vamos lá ver? Vamos. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Nem eu. Muito menos eu. João Pedro, você comeu os meus chicletes? Sim, comi. Eu vou levar os meus dentinhos. Eu? Oh, não! Vamos levar o João Pedro no dentista agora. Vem, João Pedro. Vem com a gente. Dentista? Sim, senhor. Dentista. Não vai doer nadinha. Isso mesmo. Hum, acho que eu já sei o que você tem. Mocinho, por acaso você andou comendo muitos doces? João Pedro, não pode comer muito doce. Mas eu vou resolver isso, tá bom? Prontinho. João Pedro, você não pode andar comendo muitos doces. E também tem que escovar os dentes, ó. Tiritinho, tá bom? Agora eu entendi. Tchau. Tchau, doutor. Muito obrigado. Próximo. Duas gambas pra você. Yuppie! Duas pra você. Yay! Duas pra você. Não se bate bem. Então, duas pra mim. Maria Clara mostra que é importante cuidar dos dentes. Tipo de criança na escola. Aluna nota 10 que senta na primeira filoeira. Ah, essa sou eu. Oi, Maria Clara. Oi, madrinha. O que você tá fazendo? Eu tô respondendo o livrão. Quer responder comigo? Quero. Tipo de criança na escola. Ai, meu dente tá doendo. Já sei. Nós precisamos ir no dentista. Dentista? Madrinha, espera aí. Vamos ao dentista. Eu tenho muito medo de dentista. Pra onde ela foi, pessoal? Pra lá? Tá bom. Madrinha, madrinha. Madrinha, madrinha. Aonde você está? Madrinha. Ai, aqui. Será onde ela tá? Aqui atrás de mim, pessoal? Certeza? Tá bom. Vou dar uma olhadinha. Madrinha, eu te achei. Vamos no dentista agora. Mas, Maria Clara, sabe o que é? Eu tenho tanto medo. Mas não precisa ter medo. O dentista é nosso amigo. Ele só quer nos ajudar. Fala pra ela, galerinha. Que não precisa ter medo. Tá bom, Maria Clara. Maria Clara, olha lá. Um elefante voando. Cadê? Eu sempre quis ver. Aonde? Mas, espera. Elefantes não voam. Madrinha. Ela fugiu de novo. Madrinha, cadê você? Me espera. Ei, pessoal. Não conta que eu passei aqui, tá? Galerinha, vocês sabem pra onde foi a madrinha? Pra lá? Pra lá? Pra cá? Tá bom. Muito obrigada. Tô indo pra lá. Senhorita Natália. Que peguei. Vamos, vamos no dentista. Precisamos cuidar desse dentinho. Não é, galerinha? Vem. Não pode ficar com medo. Dentista é o novo amigo. Tá bom. Eu não vou ficar com medo. Abre a boca que eu vou olhar o seu dentinho. Agora os seus dentinhos estão do outro lado. Agora os seus dentinhos estão limpinhos. É verdade, doutor. Eu nem sinto mais dor. Você precisa encovar os dentes todos os dias. Entendeu? Entendi, doutor. Muito obrigada. Tchau. Tchau, doutor. Doutor João Pedro, você pode ensinar a galerinha como é que escova os dentinhos? Sim. Aqui, ó. Escova embaixo, bem direitinho. Esfrega, esfrega, esfrega. A linguinha em cima, faz um sorriso assim bem lindo e escova aqui. Prontinho. Dentes limpinhos. Olha, e lembrem-se, escovar os dentes é muito importante pra não dar bichinho. Como cuidar dos dentes? Ah, balcão. Meu consultório não tem nenhum paciente. Ah, e agora? Já sei. Se os meus pacientes não vêm até mim, eu vou até eles. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cinco mais dois é sete. Henrique, você já escovou seus dentes hoje? Eu tô fazendo o meu dever de matemática, ainda não tive tempo, tá bom? Mas Henrique, nós temos que escovar os dentes todos os dias. Mas eu ainda não tive tempo de escovar. Mas Henrique, você sabe da importância de escovar os dentes? Faz o seguinte, conta isso pra outra pessoa porque agora eu tô muito ocupada. Depois eu aprendo a escovar meus dentes, tá bom? Ai, meu Deus. Acho melhor eu procurar outro paciente. Maria Clara! Maria Clara! O que houve? Mas que bapho é esse, Maria Clara? Você também não escovou os dentes hoje? Dente? Que dente? Eu tô com sono, eu quero dormir. Maria Clara, nós temos que escovar os dentes todas as vezes após as refeições. Tá bom, depois do meu cochilo eu escovo. Eu devo ter escovado mês passado, semana passada. Vamos, vamos. Deixa eu escovar o seu dente, vai. Não, não. Deixa eu escovar. Eu não vou ter dormir. É muito importante escovar os dentes, Maria Clara. Por isso que eu vou dormir e depois escovar. Desse jeito eu nunca vou ter pacientes. O bocão, eu já vi que desse jeito eles vão precisar de mim logo, logo. O cozinheiro não tem brinhação. Vamos ver se as minhas delícias estão prontas. Olha o bombom, que delícia. Henrique, você quer um bombom? Eu acabei de fazer. Você quer um? Eu quero um, dois, três. Um mais dois, três. A minha edição de matemática. Uh-oh. Eu já vou te recomendo, tá? Tchau. Tchau. Ah, meu dente. Eu preciso ir ao dentista. Urgente. Flora, Maria Clara. Acorda, acorda. Eu trouxe bombom pra você. Ah não, João Pedro. Eu... Bombons, eu quero. Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Na verdade, me dá logo tudo. Vixe, eu tenho que fazer mais. Ai, meu dente. Tá doendo demais. Eu preciso ir ao dentista. Finalmente, um paciente. Pode entrar. Doutora. Eu preciso de você. Uh, gente. Meu dente tá doendo muito. Pode sentar aqui que eu vou examinar. Deixa eu ver. Ah. Meu Deus. Já vi que você andou comendo muitos doces, né? E não escovou os dentes. Doutora, mas é realmente importante escovar os dentes? Claro que sim. Todas as vezes após as refeições. Se você não escovar, vai encher de bichinhos seus dentes. Eu não quero ficar com o dente cheio de bichinhos. Muito bem. Então, ó. É só você criar o hábito de escovar. Entendi, doutora. Eu vou fazer isso sempre. Agora, deixa eu escovar o seu dente. Agora sim, estou com os dentes, ó, branquinhos. Muito obrigada, doutora. Por nada. Tchau. Tchau. Ah, dona girafa. O primeiro paciente nós já conseguimos ensinar. Olha, mais um. Pode entrar. Doutor, eu preciso da sua ajuda. Ai, ai, ai. Os dentes, eles estão doendo muito. É, Maria Clara. Eu já estava te esperando. Já estava me esperando? Mas por quê? Eu percebi que você não andava escovando muito bem os seus dentes, né? E agora eles devem estar cheios de bichinhos. Igual os dentes da girafa. Os meus dentes estão desse jeito? Estão sim. Por isso é muito importante escová-los. Para que os bichinhos não fiquem nos seus dentinhos. Então, para eles ir embora, eu preciso escovar os meus dentes. Sim, senhora. Mas como eu faço isso agora? Me ajuda, doutora. É muito simples. É muito simples. É só você escovar todas as vezes que você comer. Nossa, eu não sabia que era tão fácil. Por isso sim. Para deixar para depois, e para depois, e para depois, e acabar trabalhando. Agora é a sua vez. Prontinho, Maria Clara. Os seus dentes já estão branquinhos de novo. Agora eu vou te ensinar como você deve fazer. Você deve escovar os seus dentes sempre, ó. De baixo para cima, de cima para baixo, de um lado para o outro. E a língua também. Ah, entendi, doutora. Agora os meus dentes não vão mais doer. E vão estar sempre branquinhos e limpinhos. Isso mesmo. Até a próxima. Até. Tchau. Galerinha, vocês aprenderam a importância de escovar os dentes? Maria Clara ensina a cuidar da aparência e higiene. Na escola... Oi, professora. Oi, Natizinha. Nossa, como você está linda, hein? Obrigada. Oi, Natizinha. Oi, Maria Clara. Uau, que óculos lindo. Eu amei. Ai, obrigada. Eu vou sentar aqui. Tá bom. Maria Clara, por que você está triste? Ninguém quer ser meu amigo. Ninguém senta comigo. E eu não sei por quê. Ai, meu Deus. E agora? Já sei. Maria Clara, eu posso ir na sua casa hoje depois da aula? É sério? É claro que pode, Natizinha. Eu vou ficar muito feliz. Meninas, tchau e até amanhã. Tchau, professora. Até. Vamos, Natizinha? Vamos. Na minha casa. Pode entrar, Natizinha. Fica à vontade. Maria Clara, o que é isso? Uai, é só o meu quarto. Mas você não arruma seu quarto, não? Arrumar o quarto? Não. Por quê? Maria Clara, organização é muito importante. Vamos, eu vou te ajudar. Ah, é? Não sabia. Por onde que eu começo? É muito simples. Começamos pelo começo. Começar pelo começo? Como assim? Simples. Eu vou juntando aqui e você vai juntando as coisas aí. Tá bom. Eu vou juntar aqui. Eu vou juntar aqui. Não. Dá um ano. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, Nathzinha, eu nem sabia que o meu quarto era tão bonito assim, grande. Isso tudo é porque ele está organizado. O que é aquilo, Maria Clara? O quê? Isso aqui. Maria Clara, você não escova os dentes? É claro que eu escovo, de um jeito mais fácil e simples. E que jeito é esse, Maria Clara? Assim. Quer aprender? Maria Clara, não é com os dedos que se escova os dentes. Vem aqui que eu vou te ensinar. Não? Tá bom. Olha, pra gente escovar os dentes bem direitinho, você precisa colocar o creme dental assim. Hum, entendi. Depois é só a gente molhar um pouquinho e escovar assim. Entendi, mas eu posso experimentar? E aí, Nathzinha, ficaram brilhantes? Ah, agora sim. Ah, agora sim, muito bem. Na escola? Oi, professora. Oi, Maria Clara. Oi, Maria Clara. Escovou os dentes? Sim, 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 sim. Estão brilhando. Muito bem. Mas que roupa é essa? Ué, é a mesma de ontem. Ai, meu Deus. Maria Clara, eu posso ir na sua casa hoje de novo? Claro que pode, Nathzinha. Eu vou ficar muito feliz. Meninas, por hoje é só. Até amanhã. Tchau, professora. Tchau, professora. Vamos, vamos. Na minha casa. E, Nathzinha, do que a gente vai brincar? Brincar não, Maria Clara. Nós vamos aprender como se vestir melhor. Mas por quê? Eu já estou bem vestida? Claro que não, né, Maria Clara. Olha aqui sua roupa toda suja, cheia de pluma. É mesmo, Nathzinha. Nem tinha percebido. Ai, ai. Vem, vamos escolher outra roupa. Uma roupa bem linda e bem colorida. Que isso, Maria Clara? Que bagunça é essa? É, então, eu não sei. Vem, vamos arrumar o seu guarda-roupa. Arrumar essa bagunça? Precisa mesmo? Claro, né, Maria Clara? Tá bom. Olha, as roupas não podem ficar todas jogadas assim. A gente tem que colocar todas no cabide. Entendi. Essa é linda. É essa que você vai vestir. Que linda. Mas eu nem lembrava de ter essa roupa. É claro, né? Com essa bagunça seria impossível saber quais roupas você tem. Agora vem. Já te mostrei como faz. Agora é sua vez. Minha vez? Tá bom. Muito bem. Aqui. Agora é só se vestir. Maria Clara, roupa suja é na máquina de lavar. Na escola. Oi, professora. Bom dia. Uau. Melhorou bem, né, mas... E esse cabelo? Vai sentar, Maria Clara. Bom dia. Pode se sentar. Tá bom. Oi, Nathizinha. Oi, Maria Clara. Deixa eu te perguntar. Você tem escova de cabelo? Claro que não. Pra quê? Como assim? Pra quê, Maria Clara? Pra pentear o cabelo. Não vai me dizer que você não penteia. É claro que sim, Nathizinha. Assim, ó. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou precisar ir na sua casa de novo. Eba, vai sim, vai sim. Ó, vamos? Vamos. Na minha casa. Vem, Maria Clara. Senta aqui. E dessa vez a gente vai brincar? Não, Maria Clara. Quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos? Como assim? Eu vou arrumar o seu cabelo. Então quer dizer que estamos brincando de salão. Mas, dá pra ir mais devagar? Dá sim. Me desculpa. É que tá muito embaraçado. Prontinho. Na escola. Oi, professora. Oi, Maria Clara. Uau. Como você está linda, hein? Obrigada, professora. Galerinha, é muito importante a gente ter organização e cuidar da aparência. E da higiene também, né, Maria Clara? Com certeza. Maria Clara aprende que é importante escovar os dentes. Escovar os dentes? Agora não. Não. Maria Clara, você não esqueceu de alguma coisa, não? Maria Clara, não corre. Espere por mim. Calma, Maria Clara. Não precisa ter medo. Sou só eu, sua escova. E sua pasta de dente. Pare de me perseguir. Pare de me perseguir. Escovar. Não tá dando certo. Maria Clara, por que que você tá fugindo? Não precisa ter medo. A gente só quer te ajudar. É muito importante escovar os dentinhos. Vamos. Escova. Eu não preciso da ajuda de vocês. E eu já falei que eu não quero escovar os meus dentes hoje. Vai embora, por favor. E ainda bem que essa escova saiu do meu pé. Agora eu vou comer. Vou comer uma bolsinha. Oi, Maria Clara. Ah! Ufa! Pra acompanhar meu biscoito, vai o meu filminho preferido. Oi, Maria Clara. Sou eu, a sua escova. Vamos escovar os dentinhos? Não! Vou escover aqui dentro do meu guarda-roupa. Oi, Maria Clara. Não, eu reguiço disso. O que foi, filha? Ai, mamãe, a escova tá lhe perseguindo. Nossa, filha. Que bafo de onça. Você escovou os dentes hoje, Maria Clara? Não, mamãe. Filha, é muito importante escovar os dentinhos. Quando acorda, depois das refeições, antes de dormir. Olha só, não escovou, agora tá com um bafo de onça. E ainda pode ter bichinhos nos seus dentinhos. Bichinhos nos meus dentes? Não! Escova! 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 Ela não tá aqui! Escova! Escova! Ela não tá aqui! Escova! Será que tá na televisão? Ela não tá! Ela não tá! Ah, não tá! Escova! 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 Ela não tá aqui também! Onde está a escova? Que choreze Escova Escova, por que você está chorando? Porque você não quis escovar os dentinhos Ah, escova, não precisa mais chorar Agora eu aprendi que é muito importante escovar minhas dentinhas Você pode me ajudar? É claro que eu posso Eva! Uhul, viva! Agora sim, os meus dentes estão branquinhos Galerinha, e fica de cair É muito importante escovar os dentes Senão vai encher de bichinho Maria Clara vai ao dentista e cuida da saúde dos seus dentes Hum, hum, que delícia Ai, meu dengue, está doendo Mamãe, mamãe Filha, o que aconteceu? Mamãe, eu comi esse tanto de doces Mamãe, agora o meu dente está doendo Ai, filha, agora nós precisamos ir no dentista Vamos, filha Próximo Oi, Maria Clara Oi O que aconteceu, Maria Clara? O meu dente estava doendo muito Ah, então eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Por acaso, você comeu muito doce? Ups Sim, doutor Ah, então está explicado, né Maria Clara? Deixa eu dar uma olhadinha Hum, eu já estou vendo aqui Maria Clara, você está com bichinhos no dente Eu vou te explicar o que acontece Quando você come muito doce, olha Olha, você fica cheio de bichinhos nos seus dentes E é isso que está acontecendo com você Para você tirá-los, você precisa escovar os dentes Escova o dente para você ver como vai sair Prontinho, viu como ficaram limpinhos, Maria Clara? Eu vi sim E toda vez que você for comer doce, você sempre precisa escovar os dentes Desse jeito que você escovou Entendeu, Maria Clara? Sim Ah, e como você entendeu muito bem Você pode escolher qualquer brinde aqui Que legal Você pode escolher qualquer um desses Eu vou querer esse livro Que legal Tchau, doutor Tchau, Maria Clara Olha, mamãe, eu já ganhei por ter me confortado Muito bem Eu estou doidinha para ler Frutas são tão saudáveis Filha, hora do lanche, venha Frutas Frutas Geleia Que delícia Que delícia Prontinho Mamãe O meu dente está doendo de novo Ai, meu Deus, filha Você comeu muita geleia Vamos ter que ir no dentista de novo Tá bom Vem, vamos Próximo Oi, doutor Voltei E aí, Maria Clara Me conta Tá com dor de novo? Doutor Eu comi muita geleia Geleia, né? Eu vou dar uma olhada Abra a boquinha Deixa eu ver Deixa eu ver Já entendi, Maria Clara O que aconteceu Deixa eu te explicar Então Como você comeu muita geleia, Maria Clara Olha como estão os seus dentes Eu vou ter que limpar tudo isso aqui dos seus dentes Por isso, você tem que ficar bem quietinha, tá, Maria Clara? Vamos lá Acabei, Maria Clara Prontinho Você entendeu, Maria Clara? Entendi sim, doutor Mas como você se comportou muito bem Você pode escolher um presentinho desse aqui Que legal Eu vou escolher essa bolsinha linda da Barbie Ótima escolha, hein, Maria Clara Tchau, doutor Tchau, Maria Clara Próximo Suco, mamãe Sim, suco de uva É muito saudável Yummy Um brinde, filha Tchim, tchim Ai, 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 filha Você bebeu todo o refrigerante Não pode, Maria Clara O meu dengue está doendo Ai, meu Deus Vamos ter aqui no dentista outra vez De novo De novo De novo Vamos, filha Tá, bom Agora é o próximo Doutor, meu dengue está doendo de novo Maria Clara, de novo O que aconteceu? Ai, doutor Sabe o que é? É que eu tomei muito refrigerante Maria Clara Mas refrigerante tem muito açúcar Tô vendo que você não aprendeu nada, né, Maria Clara? Olha só como seus dentes estão E por isso, vamos ter que arrancá-los Arrancar? Ai, meu Deus Pois é, Maria Clara Você comeu doces demais Vamos arrecar Arruma aí Prontinho Tiramos todos os dentinhos estragados E agora, Maria Clara Você aprendeu tudo? Entendi, sim, doutor E a partir de agora Eu vou escovar os meus dentes direitinho E não vou comer mais tanto açúcar Muito bem É isso mesmo, Maria Clara? E vocês, galerinha Aprenderam que é muito importante Cuidar dos nossos dentinhos? Música Amigo Dentista Alô Madrinha O meu dentinho Tá doendo Tá vendo, Maria Clara Eu falei que não podia comer tantos doces Música Amigo Dentista Música Amigo Dentista Música Amigo Dentista Alguém me ajuda Meu dente está doendo Acho que comi Doce demais Já sei Já sei Vamos ver O seu dentista Ele é um bom amigo E pode te ajudar Mas eu tenho muito medo O que que eu vou fazer? Não precisa ter Prometo que não vai doer Você precisa se lembrar dos dentes e escovar Sempre que comer Depois de acordar Já me sinto bem melhor Meu dente não dói mais Só que a partir de agora Precisa cuidar mais Troca o doce pela fruta E você vai ver Um sorriso bem brilhante aparecer Seu sorriso vai brilhar Você vai ver Basta sempre caprichar Na hora de escovar Acho que aprendi Como se faz Enfregando de volta Pra frente e para trás Seu sorriso vai brilhar Você vai ver Basta sempre caprichar Na hora de escovar Acho que aprendi Como se faz Espejando de volta Pra frente e para trás Você precisa se lembrar dos dentes e escovar Sempre que comer Depois de acordar Já me sinto bem melhor Meu dente não dói mais Só que a partir de agora Precisa cuidar mais Troca o doce pela fruta E você vai ver Um sorriso bem brilhante aparecer